E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só MC Mirella não quer encontrar Dinho Alves e sai de casa Bem, o dançarino nem sabe do pedido de divórcio Vejam só, MC Mirella e Dinho Alves irá se divorciar A fanqueira entrou com um pedido de divórcio após o dançarino trocar carícias em A Fazenda com Sté Matos Essa história ainda vai dar muito pano para a manga Que de acordo com o colunista Léo Dias, ao ouvir o comentário do rapaz em A Fazenda Sobre a formação de uma possível trisal entre o dançarino, a MC e a Sté Matos Ela tomou uma das mais sérias decisões Sair de casa, a fanqueira achou um absurdo comentário que ofendeu muito De acordo com o jornalista, a MC Mirella ficou irritada com a falta do até então marido E quer evitar qualquer tipo de encontro com ele Vale lembrar que ela já fez o pedido de divórcio oficial E Dinho Alves nem imagina nada sobre isso Ainda está confinado no reality show Xiii, será mesmo que vai dar essa treta toda? Bom, só os dias corridos irão mostrar o que realmente vai acontecer O que você acha? Você acha que MC Mirella fez o certo ou não? Deveria esperar ele sair para poder tomar uma postura mais eficaz? Deixe aí nos comentários, eu vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau